Vira a bunda pra bola não Pra frente Pra frente Pra frente José João Lucas, vai com o lateral esquerdo e vai com o zagueiro Vamos, tira Gabriel, chute Ei Não, pode ficar aqui dentro, é o lateral esquerdo Balão, põe, põe Léo, 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 Léo Acerta esse balão aí, Yuri Calma Gabriel, calma Gabriel, calma Isso Miguel, cadê a volta, Miguel? Aparece Isso aí, pai Ganhou o primeiro O jogador até pulou Deixa o Ennis bater, David Fazer do Ennis Encosta, encosta É alto lá, pode parar lá no chão José bate, sai o time Vai atrás, vai lá no chão 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 Para lá Para Lá no Miguel Domina em trás Vai pro jogo Vai lá no chão E aí, galerinha, o que eu falei pra vocês? Calma aí, só que eu falei pra vocês Presta atenção na saída aí Você tem que virar as costas pra bola Não virar as costas pra bola Não virar as costas pra bola Não virar as costas, Léozinho Olha pra bola Calma, domina Põe na área e pega tua mão Põe na área e pega tua mão Isso, dá o balão Acerta esse balão Não tá passando uma, Yuri Yuri, balão é Põe lá, ó Vai, ô O meio, parece o meio Pra frente, trabalha Um, dois Pra frente, trabalha Isso, pra baixo Não, capricha Bora Vamos Calma, calma, calma Pode parar e bater Deixe, pode dar deixe Aí ganhou, ganhou, ganhou Vai, vai, vai Pressiona, pressa, Miguel Capricha, Miguel Para a bola, calma Capricha, Gabriel Vai dentro, galera Fica Marca o 11 aí, ó Do seu lado direito Do seu lado direito Marca ele aí, pra marcar Vamos, vamos, vamos Vai, leva, leva Velocidade Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus No meio aí, ó No zagueirão aqui, ó No zagueirão Parou aí Já marca alguém aí, ó Força dele Força dele Para, Matheus Só para Aí ganhou Força dele Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Bole, calma Nossa, César Vai, Matheus Aqui, ó No vazio Vem, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, ganha Vem, César Aí vai Fazer com impressão Nele lá fora Lá o tempo todinho É Vai, Matheus Bora Aqui é Tinha uma jogada Zero, ó Carrego Pegar a bola Não, sabe Não encaixa Nem o time César, para nessa linha Aqui, ó César Para a linha aí Balão, pô Aí, domina, Davi Aí, vai, Matheus Matheus, então cai Para poder marcar Mais, beleza Entra, Miguel Entra, Miguel Não levante no pé, não Goleiro Aí, põe no... Calma Vem Para Pior a cabeça Tocou Vira, vira Vem, na mão 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 Vai querer me gibrar, não Vem, na mão Com essas mãos O cara não está marcando Mais, não Vem, na mão 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 Vai, sai, 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 sai Vai jogar Vai, vai, volta Vem, volta Vem Deixa eu bater Não, ele Vem, volta Vem Vem, vem Vem, vem Vem, volta Vai marcar, vai marcar Ligando aí Vem Vem Sai daí Vai daí Vai daí Vem Altíssima, bola forte Goleta Nossa, vai tomar o gol de jeito A bola só na frente Isso, é saída Vem 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 Para o Jacaregui na esquerda 2x2 Diaglou, venha João Luque Respira Respira Deixa eu mais parar Ei, ei Oh, Jacaregui O que é que é que é que é ? Vamos pra lá Aí, Mateus Pode rolar Ô, João Luque Ei João Luque Vai na sua Vai lá Quedo Quedo Você é forrante Sai daí João Luque Pega Pega Aí Pretenção, José Jacare Rebota Vai tocar Vai tocar Não vira a foto Vamos lá Vai rir 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 Deixa o José bater Tem mais força que você, César José Vai batendo o outro poço Pegou a bolacha Não, não é senhor Gravar a bola do senhor Eu tô do seu lado Só a bola Só a lateral Vai rir Vai rir Vai rir Cabeça, cabeça, as costas lá Volta aqui ó Henrique, fica lá marcando Aqui ó Deixa pro José sair Henrique, é fixo lá Vai ficar todo mundo aqui Vai pra lá Pedro Vai lá, você tá defendendo lá Mão leozinho 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 Cabeça, Gabriel Boa, Gabriel Boa, Gabriel Boa, Jure Galizão Vamos dar, dá o gás aí Pra frente, pra frente Colucai Colucai Vem Trepo bola Trepo bola Vamos dar o passo Abertar Sem reclamar, Matheus Davi Barreira Barreira Barreira, Davi É barreira, Davi É barreira, Davi É barreira, Davi Ei, vai lá pro palco Vai lá, não sai na bola Vai lá, hein Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Seu jogador Cadu Pila Bate 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 Jacare Tira Tira Ai, ai, ai Tira essa bola daí Bate 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 Ô, ô Tira essa bola daí E aí a bola fica no fim da área toda hora, então ele tem que ficar. Aí vai, Diana. Fim da área, filho da área. Fim da área, filho da área. Fim da área. Acelera. Bateu, bateu. Tira, Diana. Vai, tira daí. Tira. Bateu, bateu. 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 Vai na barreira. Ouça, não pode errar aquele gol não, Jacaré. Eu falei pra você ir antes, não foi, velho? Ficou dormindo. Vai lá na barreira. Vai atrás da barreira. Vai atrás da barreira. Bateu. 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 Bateu, goleiro. Bateu, peste. Bateu. 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 Bateu, bateu. Bateu. A manira обс non manca ma cara, Tullamare se um toque. Ele está sentando em campo, Paulo Sentando? Ah, tá Tem que você falar que ele estava sentando perto Não, tá sentando o jogo É o esportivo lá Sabe isso aí Tá Viana, abre pra ele, Viana Viana, Viana Vai passar Vai passar Mateus Alien Valeu Vai celular Foi Valeu Henrique Marca, já marca Já marca lá Gabriel na área Marca aí, encosta aí Calma, espere te ensaí Olha o César César Joga no rumo dele Vamos, Gabriel Vamos, Dalisson Vamos, Gabriel Marca, encosta, César Vamos, César Vai, 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 vai Gabriel, vem Ô, Leozinho, aí foi volta de cabeça Olha pra bola Vai na barreira Gabriel, Gabriel, vem cá Vem cá Vai na barreira Ô, José Vai na barreira E aí Aplausos O César Ei, vai Calma Aí, calma, faz uma cheirinha Calma Calma Ei Mateus, pra frente do César Cabeça, cabeça Que coelho Ei, João Ei, a gente não for Olha a parte pra bolando Ovinho preso Vai no corredor rápido Olha lá, olha o 10 já, Davi Davi Cabeça A altura do pé Vai Calma Maravilha Maravilha Ô Jack Já que vem Aí, aí, tá acabando o jogo, não aguenta aí Isso 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 Valeu, valeu Valeu Matheus Matheus Você vai ter esse bicho, né Vamos 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 Não Vai ficar Vamos 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 Vai 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 Vamos Vamos Vai